Bom dia, gente! Bom dia! Vamos lá, bom dia! Bom dia! Bom, em primeiro lugar, eu quero me apresentar para todos vocês. Meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor e atualmente deputado estadual, presidindo a Comissão de Educação da ALERJ. A Comissão de Educação e a Comissão têm a tarefa de fiscalizar as políticas públicas e educacionais e acompanhar e elaborar toda a legislação referente à educação no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero primeiro, né, quero me dirigir a todos os jovens aprendizes, a todas as jovens aprendizes e dizer sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sintam que esse prédio aqui, que é o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, é o espaço onde são aprovadas as leis do Estado do Rio de Janeiro, é um espaço de vocês, que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam pertencentes a esse lugar e que vocês entendam que cada um e cada uma de nós que estamos aqui hoje na condição de deputados estamos aqui na condição de representantes do povo, de representantes de vocês, de outras pessoas que votam na gente para que a gente faça leis, para que a gente lute por políticas públicas que estejam de acordo com o interesse público, que estejam de acordo com a vida das pessoas. Então, que bom que hoje a gente está tendo esse auditório com tanta gente que busca, através do estudo e através do trabalho, transformar suas vidas e transformar a realidade. Eu considero aberta a 12ª audiência pública da Comissão de Educação, que tem como tema o programa Jovem Aprendiz. Todos vocês que atualmente são vinculados ao programa, vocês sabem que ele está passando atualmente por uma ameaça que foi desenhada especialmente a partir da promulgação da medida provisória 1.116-2022. A integração entre ensino, processo formativo e trabalho, ela é fundamental. Sem entender o que a gente está trabalhando, o nosso trabalho é alienado. Sem ter uma visão prática do que a gente está estudando, o que a gente está estudando é uma teoria que não necessariamente vai se aplicar e vai transformar a realidade. Então, a ideia de termos programas que ajudem o jovem a fazer uma transição de entrada no mundo do trabalho, conseguindo compatibilizar o processo formativo teórico com o processo formativo prático, isso é muito importante para transformar vidas, isso é muito importante para transformar o nosso país. A gente quer ter cada vez mais jovens com acesso à educação, a gente quer ter cada vez mais jovens conseguindo ingressar com dignidade no mundo do trabalho. E a ideia do projeto, do programa Jovem Aprendiz, é justamente consolidar esse processo como uma política pública. A MP 1116, ela acaba atacando alguns dos pilares dessa lei. Primeiro, estimulando que quem não cumpra a lei, ou seja, quem não se empenhe em contribuir com esse processo de transição na trajetória dos nossos jovens, seja beneficiado com anistias, com rebaixamento de multas. Na prática, estimula as empresas que não querem ter um compromisso social com a nossa juventude trabalhadora. Em segundo lugar, cria uma série de distorções que, na prática, podem se reverter na diminuição do número de vagas ofertadas. Isso é muito grave. Quando um jovem fica mais tempo do que aquele onde ele está cursando a sua aprendizagem, ele, em primeiro lugar, está prendendo a fila do que vem atrás. Em segundo lugar, ele está se transformando em força de trabalho precarizada. Porque ele já aprendeu, ele já é um jovem trabalhador, ele já tem condições de ser contratado por aquela empresa, na condição de um profissional, mas aquela empresa retarda a saída dele como forma de transformar um aprendiz numa força de trabalho super explorada. Ah, mas se eu ficar mais um pouco, não vai ser bom? Então, a lógica não é só individual, a lógica é pensar no processo que isso vai gerar no mundo do trabalho. O processo que isso vai gerar é fazer com que o programa, que é para garantir a entrada do jovem no mundo do trabalho com dignidade, seja revertido e um programa que abre janelas para que o jovem aprendiz qualificado seja usado como força de trabalho super explorada. E não é isso que a gente quer. Então, essa audiência pública de hoje é parte de um processo de mobilização para a gente conseguir falar para o governo federal, para o Congresso Nacional, que nas próximas semanas vai votar ou não a MP 1116, porque se ela não for votada, ela caduca. E se ela for votada, ela pode ser modificada, não necessariamente ser votada com o projeto da lei original. E essa audiência pública de hoje é parte de uma mobilização para a gente dizer, aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na Presidência da República, que a gente não vai aceitar que o jovem aprendiz seja transformado em força de trabalho super explorada. A gente quer que o jovem aprendiz seja um trabalhador qualificado, rumo a uma entrada no mundo do trabalho digno, com salário, com direitos trabalhistas, com boas condições de trabalho. Então, a gente espera que essa nossa audiência nos ajude nesse debate e seja ouvida em diferentes lugares. A gente quer aprendizagem, sim. A gente quer aproximação, sim, entre o processo formativo e o mundo do trabalho. Eu mesmo aprovi aqui nessa casa recentemente duas leis que eu quero partilhar com vocês, que de alguma forma têm a ver com esse nosso debate. Não está diretamente ligado ao programa de aprendiz, mas tem a ver com essa luta que a gente faz para garantir a educação e para garantir a entrada no mundo do trabalho. Uma é a lei que torna obrigatória a prática da busca ativa no Estado do Rio de Janeiro. Depois de uma pandemia como a gente viveu, que impactou tanto as nossas vidas e que fez com que tantos adolescentes e jovens se desligassem da escola, o mínimo que o Estado pode fazer é tentar trazê-los de volta para ter direito a uma formação e a um sonho de um futuro melhor. E hoje, no Estado do Rio de Janeiro, tem um processo de busca ativa em curso que é resultado da Lei 9377 que a gente aprovou no ano passado e a informação que a gente tem é que tem dado resultado e reduzido muito a evasão, mesmo num cenário tão difícil como esse de retomada das atividades presenciais pós momento mais crítico da pandemia. E a segunda lei que a gente aprovou e que está em vigor e que muitas instituições já estão colocando é a lei do passe livre para os cursos técnicos subsequentes. Quem frequenta os cursos técnicos subsequentes é o jovem trabalhador que concluiu o ensino médio, mas quer ter uma formação profissional para ingressar no mundo do trabalho de uma forma mais qualificada, com mais possibilidades de uma remuneração digna. A gente sabe que o jovem trabalhador tem que levar dinheiro para casa. Ele ainda tem que pagar para estudar, muitas vezes inviabiliza. Então a gente tem nos cursos técnicos públicos do Estado uma taxa de evasão que às vezes chega a 90%. Uma turma começa com 30 alunos e termina com menos de 5. Não dá para ser assim, não dá para a gente continuar vendo, inclusive, o desperdício do dinheiro público e a negação do direito ao futuro para a nossa juventude. Então quando a gente faz uma audiência pública hoje, algumas semanas antes da MP ser votada lá em Brasília, é porque a gente quer reafirmar. Queremos garantir educação, queremos garantir educação profissional, queremos garantir entrada no mundo do trabalho, mas tudo isso com muita dignidade, garantindo a nossa juventude, não só o sonho de um futuro de esperança, mas o sonho de um presente com dignidade. Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa audiência. Ela acaba de começar. E aí eu já registro a presença aqui conosco do deputado Valdeque Carneiro, que é membro da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Destaco também que essa audiência pública foi construída em conjunto com a deputada federal Talíria Petroni, que hoje pela manhã teve um problema de família, ainda não conseguiu estar presente, não sei se vai conseguir entrar online daqui a pouco, e também foi uma parceira na construção dessa audiência pública, com várias entidades, vários setores que trabalham com aprendizagem, que agora vão compor aqui a mesa junto conosco. Então, eu já destaco a presença online junto conosco do Auditor Fiscal Ramon Faria. Bom dia, Ramon. Eu chamo para fazer parte aqui da nossa mesa. Ramon está com moral, hein, Ramon? Eu chamo para fazer parte aqui da mesa a representante da FEAP, a Luziane Souza. Bom dia, Luziane. Eu chamo também, para fazer parte da nossa mesa, representante do MP, a doutora Dulce Martini. Bom dia, doutora Dulce. Chamo para fazer parte da nossa mesa representando a Rede Cidadã, Davi Barbosa Silva. Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Chamo também para fazer parte da nossa mesa, do Campo e Mangueira, Pablo Nunes de Souza. Vamos sentando aí, a gente vai colocando as plaquinhas aí. Chamo para fazer parte aqui da nossa mesa, representando o Degaze, Evangelina Andrade. Está online, né? A Evangelina confirmou, mas eu acho que ia participar online, a gente vai confirmar se ela está na sala. Representando o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, a senhora Saturnina Pereira, também está online. Representando o FEPET, Eugênio Marques. E, por fim, representando a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas da Capital, a doutora Lúcia Guilhoz. Chamo também, representando a COMAC, a Fernanda Ferreira. Vem para a mesa. Bom dia, obrigado. Bom, e conforme a gente combinou, nós vamos iniciar a nossa audiência com uma fala do doutor Ramon Faria, auditor fiscal. Ramon, bom dia, você nos ouve bem? Bom dia, deputado Flávio, eu ouço muito bem. Mas ainda não te ouvimos. Então, seu microfone está aberto? Oi, está aberto. Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir? Agora sim. Agora sim. Bom dia, Ramon. Maravilha. Bom dia, deputado Flávio. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Ramon de Faria Santos, eu sou auditor fiscal do trabalho. E, por oito anos, coordenei o programa Jovem Aprendiz, na parte da fiscalização no estado do Rio de Janeiro. Nos últimos dois anos, coordenei o mesmo programa a nível nacional, em Brasília, de onde me desliguei agora no início desse ano. Atualmente, eu estou aqui representando o nosso sindicato nacional dos auditores fiscais do trabalho, o SINAIT, nesse evento de hoje. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar o deputado Flávio Serafim, pela iniciativa de promover essa audiência pública, um tema fundamental, atual e tão necessário de ser debatido, debatido com esse auditório cheio de jovens e adolescentes, que é como tem que ser mesmo. São direitos dos jovens e adolescentes que estão sendo vilimpediados, então eles precisam participar dessas discussões. Fico muito grato de ver o auditório cheio, como vi há pouco aí nas imagens que apareceram aqui para mim. Eu quero também parabenizar o deputado Zaldeck Carneiro, a Thalira Petroni, a deputada Mônica Francisco, que foi também uma grande parceira já de outras batalhas aí no passado, todos os outros deputados que compõem a Comissão de Educação da Alerja, uma comissão tão importante e necessária. Quero também cumprimentar todos os meus amigos e parceiros que fiz ao longo desses oito anos que estive à frente da coordenação de aprendizagem aqui no Rio de Janeiro, especialmente as entidades formadoras que compõem o Fórum Estadual de Aprendizagem, o FEAP. E aí quero citar aqui meus amigos de mesa, a Luziane, a Dulce, querida Dulce aí do MPT, o Davi, o Pablo, a Evangelina, a Saturnina, a doutora Lúcia Gliosti, grande parceira aí do Tribunal de Justiça, a Fernanda Ferreira, também uma grande lutadora, e meus amigos, colegas, auditores fiscais do trabalho que estão aqui também no evento de hoje, quem tem o prazer aí de dividir as ações de fiscalização na carreira, o meu colega Eugênio Marques, que está aqui online comigo, a doutora Lívia Vale, que está presencial aí com vocês, e o nosso colega Alexandre Lira, que é o atual coordenador aqui de fiscalização no Rio de Janeiro. Também quero agradecer e cumprimentar em especial todos os jovens e adolescentes que estão me ouvindo aí, que estão no auditório, dizer que é para vocês e por vocês que essa luta tem sido feita em várias frentes para que o seu direito à profissionalização e à renda seja garantido, não só garantido, mas que seja também ampliado daqui para frente. Eu vou tentar fazer uma fala rápida e ao mesmo tempo técnica, porque a nossa atuação, enquanto auditores fiscais do trabalho, é uma atuação técnica sobre o assunto, prometo que vou ser rápido, mas eu preciso dizer que a aprendizagem profissional é hoje ainda, e falo isso com pesar, a única política pública voltada para fomentar a empregabilidade e profissionalização de adolescentes e jovens no país. Um país que hoje tem cerca de 5 milhões de jovens e adolescentes desalentados, buscando emprego, tem apenas uma única política pública instituída em lei federal, voltada para a empregabilidade, e não só a empregabilidade, mas profissionalização também de jovens e adolescentes. Isso é muito pouco para uma demanda tão grande que temos em um país continental como o nosso. Durante a pandemia, nós tivemos uma queda muito significativa do número de aprendizes contratados, chegamos a ter uma perda de algo em torno de 30% do que tínhamos antes da pandemia, de aprendizes com contrato ativo, o que foi sendo, logo com o arrefecimento da pandemia, contornado, e ao longo do ano de 2021, esse número foi crescendo novamente, chegamos a ter patamares muito similares ao que tínhamos antes da pandemia, até que houve a edição no dia 5 de maio, fatídico, dia 5 de maio de 2021, tanto da medida provisória 1116, como também do decreto 11.061, que foi editado no mesmo dia para regulamentar a medida provisória. Eu quero salientar aqui que esse decreto que regulamentou a medida provisória, ele conseguiu ser ainda pior do que a própria medida provisória em termos de prejuízo, de número de vagas e mesmo de redução de direitos dos aprendizes. Essas alterações que foram promovidas, elas foram promovidas tendo por base dois grandes pilares. O primeiro deles, a redução do número de vagas, e há um estudo feito pela Auditoria Fiscal do Trabalho que estima algo em torno de 432 mil vagas perdidas com a implementação das novas regras, tanto da MP como do decreto, e um segundo pilar, que é um pilar que visa dar uma certa elitização ao público-alvo atingido pelo programa Jovem Aprendiz. Atualmente, mais de metade dos aprendizes são adolescentes e jovens que estão com o ensino fundamental. Então, baixa escolaridade, idade reduzida, e, portanto, aquele público que tem a maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. O que a medida provisória trouxe foram regras que visam fomentar que o público que passa a ser contemplado com as vagas é o jovem com maior idade e aquele jovem já que está no nível superior, que até então não era permitido, não era fomentado, melhor dizendo, pela legislação. Então, esses são os dois grandes pilares, ambos muito negativos, muito ruins para o programa, e que, eu repito, foram normas que foram editadas sem um devido diálogo social tão necessário para um aperfeiçoamento de um programa que existe há mais de 22 anos. O programa Jovem Aprendiz, da forma como nós conhecemos, existe desde o ano 2000, ele remonta à época ainda de Getúlio Vargas, na década de 40, mas foi reformatado no ano 2000, e desde então vem crescendo a cada ano o seu número de vagas, o número de aprendizes contratados. É óbvio que com 22 anos ele sim precisa de algumas atualizações, mas atualizações que sejam discutidas com a sociedade civil, que sejam discutidas com as entidades formadoras, com o parlamento, tanto nacional como estadual, que tem um papel fundamental, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a alguns minutinhos, e também, e principalmente com os próprios jovens, com os próprios aprendizes, que precisam ter assento nas discussões que visem mudanças na lei do aprendiz. Bom, em razão dessas alterações, no dia ocorrido, lá no dia 5 de maio, a Auditoria Fiscal do Trabalho fez uma reação quase que imediata, em menos de 24 horas depois da publicação no Diário Social, houve uma entrega coletiva de cargos dos auditores que atuavam como coordenadores de fiscalização nas 27 unidades da federação, mas eu e outros colegas que me acompanhavam na coordenação nacional em Brasília era. Foi uma atitude feita de forma unânime entre aqueles que tinham, que têm a missão e atribuição de fiscalizar o cumprimento da lei da aprendizagem, e foi uma entrega coletiva publicada no site dos sinais por meio de uma carta subscrita pelos 27 hoje ex-coordenadores de aprendizagem, mais os que atuavam a nível nacional. Alguns dias depois, foi também publicado um estudo técnico com cerca de 20 páginas, detalhando item a item o porquê que a medida provisória e o decreto que a regulamentou são ruins. Há muita coisa que não está tão clara e que nem tem sido tão falado, até por conta da extensão da medida provisória do decreto, só para que vocês tenham uma ideia, decreto e medida provisória alteraram cerca de 80% do que tínhamos da legislação vigorando há 22 anos sobre o programa Jovem Aprendiz. 80%. Foi uma enorme reformulação. É possível se dizer que tínhamos um programa Jovem Aprendiz até 4 de maio e um outro programa completamente diferente a partir do dia 5 de maio. Muito pior, com menos vagas e com redução de direitos dos jovens e adolescentes do país. Essa medida provisória, a gente vem acompanhando desde a sua edição, os dados oficiais que vêm sendo divulgados. Por enquanto, a gente tem os dados de maio e de junho. Ela já causou, em apenas dois meses vigorando, ela já vigora há um pouco mais de três, mas nós temos dados publicados só nos dois primeiros meses, ela já causou uma desaceleração muito significativa do número de contratações, se a gente comparar os dados de maio e junho de 2022 com os dados de maio e junho de 2021. O que deveria ser o contrário, porque em 2022 houve um arrefecimento ainda maior da pandemia, um crescimento maior da economia. Então, a era de se esperar um aumento e não uma redução. Então, já é uma sinalização de ordem pragmática e empírica de quanto que a medida provisória e o decreto já estão causando malefícios graves, principalmente para os jovens e adolescentes do país. Essa medida provisória, como o deputado Flávio Serafim bem comentou, ela vai ser votada no Congresso Nacional muito provavelmente na última semana desse mês de agosto. Então, a gente está aí há poucos dias dela ser votada. Por isso, tão importante, mais uma vez, quero registrar aqui o meu cumprimento e agradecimento ao deputado Flávio pela iniciativa de promover esse debate num momento tão oportuno, já que a gente vai ter essa discussão a nível nacional muito provavelmente daqui a duas semanas, lá em Brasília. E, portanto, essa movimentação, esses esclarecimentos, principalmente que essas informações cheguem até os nossos deputados federais no Brasil, é de suma importância. Hoje, marca o dia 105, que a medida provisória e o decreto está em vigor. Há 105 dias que a aprendizagem está na UTI. E eu digo isso sem ser dramático ou sem querer ser exagerado. São 105 dias que a fiscalização de aprendizagem no país está paralisada. Paralisada não só pela entrega dos cargos que ocorreu 24 horas após a publicação da medida provisória, mas paralisada também porque todos os instrumentos necessários para a fiscalização da lei da aprendizagem estão ainda desatualizados e formatados conforme as regras antigas que não vigoram mais. Portanto, inviável a fiscalização. Consequentemente, isso tem sido refletido no número reduzido de contratações que durante esses 105 dias a gente vem observando nos dados oficiais. Essa página precisa ser virada. A gente precisa parar de defender a manutenção do programa Jovem Aprendiz e passar a enxergar o programa Jovem Aprendiz na verdade como a solução que ele se pretende a ser. Solução para dar renda, empregabilidade e profissionalização para jovens e adolescentes do país. Porque é o único programa que se propõe a isso. Um adolescente de 14, 15 anos que deseja trabalhar hoje ou ele vai ser contratado como aprendiz ou ele vai para o trabalho infantil que é proibido pela Constituição. De 16 e 17 ou ele vai para o trabalho informal ou ele vai ser jovem aprendiz porque é muito difícil o acesso nessa faixa etária ao ingresso no mercado formal de trabalho. E aqueles que tem entre 18 e 24 anos é aquela faixa etária que embora já possa ser contratada é que tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho pela falta de experiência e por muitas das empresas exigirem experiência para a contratação. Então o programa Jovem Aprendiz é uma solução para aqueles jovens de 18 a 24 que não tem condições de comprovar a primeira experiência é uma solução para aquele de 14 e 15 eu diria a única solução para aquele de 14 e 15 que pretende e precisa trabalhar e também uma solução para aquele de 16 a 17 uma faixa etária tão carente de políticas públicas é exatamente essa faixa etária que o programa Jovem Aprendiz se propõe a fazer se propõe a ajudar e a atuar aqui no estado do Rio de Janeiro segundo dados da PNAD contínua do IBGE eu me refiro aqui aos dados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 são dados mais atualizados eles indicam que nós temos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro 349 mil adolescentes de 14 adolescentes e jovens de 14 a 24 anos desocupados significa procurando emprego estão desempregados e procurando emprego eu vou repetir 349 mil adolescentes e jovens de 14 a 24 anos procurando emprego temos no estado do Rio de Janeiro aproximadamente 42 mil aprendizes contratados isso significa de que a cada 10 jovens e adolescentes que estão hoje desempregados procurando emprego somente 1,2 conseguem chegar a uma vaga de jovem aprendiz os outros ou estão procurando emprego ou estão trabalhando em formas irregulares informal trabalho infantil sei lá mas em que área estão aí atuando por falta de oportunidade de um trabalho decente que dê a ele eu repito renda emprego e profissionalização e profissionalização porque esse jovem o programa jovem aprendiz não é para que ninguém seja eternizado nele como a medida provisória propõe permitindo que ele fique por até quatro anos no programa mas é que ele seja um trampolim para que esse jovem galgue outros patamares no mercado de trabalho e abra espaço para que outros venham ter a mesma oportunidade a gente precisa adotar aqui no estado do Rio de Janeiro políticas exitosas que outros estados já adotaram eu cito aqui como exemplo o estado do Paraná que desenvolveu um programa muito interessante de parceria público-privada para ampliar o número de contratações para que a gente possa saltar dessas 42 mil vagas hoje preenchidas e atender o que de fato é uma demanda é uma demanda do nosso estado de 342 mil vagas então para concluir eu quero deixar aqui a minha a minha novamente a minha meus parabéns para o deputado Flávio Serafim pela iniciativa dizer o quão importante o parlamento do Rio de Janeiro a missão que o parlamento do Rio de Janeiro tem de fomentar políticas como essa que visem o aumento da contratação no estado do Rio de Janeiro e dizer que primeiro a gente precisa tirar a prensagem da UTI ela já está lá agonizando há 105 dias e essa hashtag que tomou as redes sociais nenhum aprendiz a menos precisa ser implementada para que a gente possa passar a levantar outras hashtags como milhões de aprendizes a mais milhares de aprendizes a mais porque é nesse patamar que a aprendizagem profissional precisa estar muito obrigado a todos pela atenção um ótimo evento a todos muito obrigado Ramon eu que agradeço poder me somar a essa luta tão importante junto com vocês eu quero então chamar agora o deputado Valdeck para fazer uma saudação e na sequência eu vou chamar o também auditor que agora eu perdi o nome dele aqui porque está online conosco o Eugênio que os dois estão com um problema aqui de horário então vão ser os dois próximos a falar se for possível então já chama aí o auditor Eugênio obrigado pela presença para fazer uso da palavra também junto conosco Oi pessoal tudo bem bom dia me escutam estamos me escutando estamos sim Eugênio Oi tudo bem sou o Eugênio Marcos auditor fiscal do trabalho como meu colega Ramon quero agradecer o convite do deputado Flávio Serafini muito me honra atualmente coordeno o projeto de combate ao trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente no estado do Rio de Janeiro que é um projeto que tem muitas afinidades com o projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho por ocasião disso já cumprimentar também a mesa a qual conheço algumas das pessoas que estão compondo são parceiros de luta como procuradora Dulce que está sempre com a gente o Ministério Público do Trabalho as entidades sem fins lucrativos que compõem a rede de proteção também da licença compõem o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional o FEAP e dizer que eu estou aqui representando também como foi anunciado pelo deputado Flávio o FEPET que é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e por que o Trabalho Infantil está tão conectado com esse tema e está tão interessado em desmobilizar essas alterações que foram feitas pela medida provisória no Brasil a quantidade massiva de trabalhadores infantis está exatamente na faixa etária de 14 a 17 anos eu vou dar um exemplo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro menos de 5% dos trabalhadores infantis está naquela faixa etária de 5 a 13 anos que é uma faixa etária que não há nenhum encaminhamento possível para um programa de aprendizagem para exercer o direito à profissionalização a partir dos 14 até os 17 anos é onde concentra 95% dos trabalhadores infantis no estado do Rio de Janeiro quando eu falo de trabalho infantil é exatamente o trabalho que não está protegido pela aprendizagem e que não está de carteira assinada na faixa dos 16 ou 17 anos é aquele trabalho feito de maneira ilegal é aquele trabalho que a gente combate que procura regularizar a situação daquele adolescente quando a fiscalização flagra naquela condição de trabalho proibido e um dos encaminhamentos possíveis é exatamente a aprendizagem profissional isso tem sido feito aqui no Rio de Janeiro com um grau de sucesso especialmente quando algumas das empresas as empresas se tornam parceiras e acabam sendo inserindo como aprendizes na própria empresa esses adolescentes regressos de trabalho infantil isso tem sido feito já estamos no terceiro ano consecutivo com uma empresa grande como por exemplo a Petrobras que assinou um termo de compromisso com o Ministério do Trabalho onde quando a auditoria fiscal identifica um adolescente em situação de trabalho infantil encaminha para exercer o programa de aprendizagem naquela empresa e a transformação na vida daquele adolescente é impressionante quem já viu um depoimento no dia 12 de junho que é o dia mundial de combate ao trabalho infantil nós lançamos a campanha desse ano no Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro e houve depois a gente ouviu depoimentos de alguns desses adolescentes que foram encontrados em situação de vendendo bala nas ruas vendendo balas nos sinais que aqui no Rio de Janeiro esse é um grande foco de trabalho infantil e passaram a exercer esse direito à profissionalização que está previsto pela Constituição Federal com carteira assinada com direito a FGTS e especialmente algo que é muito impressionante que é a necessidade de que ele continue em sala de aula como a gente está aqui numa comissão de educação eu acho importante frisar isso hoje o trabalho infantil tem um estudo da Unicef que foi feito em 2015 ele é a segunda maior causa de abandono escolar entre os adolescentes do ensino médio no Brasil quando a gente vê a faixa etária de 15 a 17 anos o trabalho infantil é a segunda principal causa de evasão escolar repito então a aprendizagem ela tem essa maravilha que é a necessidade de que o adolescente estude também não há esse aspecto apenas da profissionalização como há necessidade de que ele conclua o ensino médio há esse monitoramento essa necessidade dele estar vinculado ao ensino já houve algumas situações dessa passagem do trabalho infantil para a situação de aprendizagem em que inclusive o adolescente teve que retornar à escola para que ele pudesse cumprir com os requisitos do programa da aprendizagem profissional então para a gente quando a gente vê essas situações acontecendo é muito importante a aprendizagem já nos ajudou aqui no Rio de Janeiro a modificar situações de piores formas de trabalho infantil nós tivemos ano passado no município de Macaé situações de adolescentes que tinham sido vítimas de exploração sexual que é uma das quatro piores formas de trabalho infantil segundo a convenção da Organização Internacional do Trabalho que o Brasil ratificou que foram inseridas em programa de aprendizagem profissional no município do Rio de Janeiro nós já tivemos adolescentes que também é uma das piores formas de trabalho infantil que estavam trabalhando com o tráfico de drogas que foram que passaram a trabalhar na aprendizagem profissional ou seja é uma situação que tem a capacidade de modificar vidas então pensando por esse lado por isso que eu escolhi até o meu fundo de tela que foi uma campanha de 2015 da Organização Internacional do Trabalho sim a educação de qualidade não ao trabalho infantil a importância de que a SMP ela seja derrubada porque ela vai ter consequências graves para o trabalho infantil o trabalho infantil aumentou durante a pandemia e quando a gente pensa que no nosso país a faixa etária principal de trabalho infantil é dos adolescentes que tem que estão aptos a trabalhar em condições legais de ter sua carteira assinada de ter uma profissionalização essa SMP vem para derrubar e agravar um problema que o Brasil já vem já vinha vindo historicamente conquistando os números de trabalho infantil vinham sendo reduzidos ano a ano aí eles deram uma estancada durante a pandemia eles aumentaram e a gente acredita que com a edição dessa SMP a tendência é que isso se agrave vem para dar uma desculpa a palavra assim já vai dar um enfrentamento não vou falar a palavra vai dar um enfrentamento no nosso combate a trabalho infantil infelizmente então é isso agradeço a participação e a oportunidade de falar sobre isso também espero que seja levado a Brasília e discutido cada vez mais porque realmente eu também me preocupo bastante com a com a se a SMP vingar com as consequências disso para os adolescentes do Brasil Obrigado Eugênio e a gente então já tem na própria audiência um encaminhamento de mobilização contra a audiência pública agora teremos outro Eugênio se você se dispuser a gente vai agendar uma reunião com você e quem mais se propuser para a gente elaborar então uma legislação aqui estadual com base nas experiências dos outros estados para aprimorar o que a gente tem de política de estímulo aprendizagem aqui no estado tá bom então a gente já sai daqui com esse segundo encaminhamento para caminhar nesse sentido e passo agora para fazer uso da palavra deputado Valdeque Carneiro bem bom dia a todos bom dia a todas bom dia a todos uso de propósito a linguagem neutra para reforçar o respeito à diversidade porque enquanto alguns querem dizimá-la nós queremos reafirmá-la como um valor então uma saudação muito especial a todo mundo é um prazer e uma honra para o poder legislativo do estado do Rio de Janeiro receber em grande número jovens jovens aprendizes nas nossas dependências no nosso auditório como disse o Flávio esta é uma casa de representação popular e só faz sentido o seu funcionamento se nós estivermos em conexão com as demandas com os problemas com os desafios com as potencialidades emanadas da população fluminense por isso é um prazer muito grande participar dessa audiência saudação a toda a mesa aqui na figura do meu amigo querido colega e parceiro de várias lutas Flávio Serafini todas as representações do Ministério Público do Trabalho da sociedade civil da representação dos aprendizes do Poder Judiciário enfim as entidades que compõem o nosso dispositivo aqui olha pessoal eu queria disse ao Flávio que eu tenho uma agenda na Pavu nas 11 horas mas não podia deixar de participar um pouco dessa audiência pela centralidade desse tema nós já tivemos duas boas introduções feitas pelos auditores aqui o Saúdo também tanto o Ramon quanto o Eugênio mas é importante dizer o seguinte a aprendizagem profissional é uma das atividades mais importantes porque ela sintetiza dois direitos centrais na vida social na vida humana o direito à educação e o direito ao trabalho não é? esses dois direitos são a base são o lastro para uma cidadania uma cidadania digna portanto a aprendizagem profissional e particularmente o programa Jovem Aprendiz que é o mais emblemático programa de aprendizagem profissional da história brasileira merecem de nossa parte toda a consideração e todo o respeito mais ainda mais ainda em função de alguns elementos do contexto contemporâneo do contexto brasileiro contemporâneo que fazem com que a gente tenha que ter a meu ver um cuidado e um zelo ainda maiores com a pauta da aprendizagem profissional especificamente com o programa Jovem Aprendiz se não vejamos se não vejamos nós temos no Brasil cerca de 16 milhões de desempregados outras quase 40 milhões de pessoas trabalham sem nenhuma proteção sem nenhum direito praticamente vendendo almoço para comprar o jantar além disso nós enfrentamos ainda por incrível que pareça em pleno século XXI o flagelo do trabalho infantil do trabalho análogo ao trabalho escravo do trabalho informal em grande porte como acabei de falar portanto assim todas as possibilidades de garantir aprendizagem de um ofício aprendizagem em informação aprendizagem em serviço é fundamental e particularmente eu quero aqui reforçar pensando no perfil socioeconômico de adolescentes e jovens que tem acesso a esse programa o Rio de Janeiro vive um drama muito grave e muito complexo a juventude popular periférica negra favelada é constantemente vítima de violência violência não só por parte do crime mas violência de Estado violência de Estado portanto nesse ambiente nesse ambiente em que a juventude e a adolescência vulnerável enfrenta esse quadro nós precisamos ao contrário precisamos ampliar os sistemas de proteção as políticas públicas que garantam direitos garantam dignidade garantam cidadania por exemplo Flávio e eu estamos numa luta aqui no Rio de Janeiro uma luta enorme contra o que fizeram com o ensino médio a reforma do ensino médio foi um absurdo apequenamento da formação da nossa juventude particularmente daquela que frequenta as escolas públicas estaduais aliás as matrículas do ensino médio no Brasil 86% delas estão nos sistemas públicos e notadamente nas redes estaduais apenas o português e a matemática como disciplinas obrigatórias é trabalhar na linha do empobrecimento da formação da nossa juventude então assim essas pautas estão conectadas e além disso além disso não podemos esquecer que há pouco tempo nós tivemos uma reforma trabalhista no Brasil que já já foi um rasgo enorme já foi uma pulverização da CLT já afetou gravemente as condições de trabalho do Ministério Público de Trabalho já atacou duramente as representações dos trabalhadores dos seus movimentos sindicatos então é nesse contexto que fazemos esse debate e essa medida provisória primeiro lembrar o instituto da medida provisória já é por si só um instituto precário está longe de ser ao contrário o mais adequado para disciplinar aspectos importantes da vida social da convivência social pois bem ela tem uma validade que todos nós sabemos de 60 dias prorrogável por igual período e eu acho até uma temeridade falava aqui para o Flávio que já haja um decreto regulamentador a partir de uma medida provisória porque a lei de conversão pode alterá-la então decreto regulamentador editado no mesmo dia da medida provisória ele se antecipa numa regulamentação sem aguardar o que vai fazer o Congresso Nacional com o texto original da medida provisória porque se ela não for votada no prazo fixado pela Constituição ela caduca mas ela pode ser votada e transformada e modificada porque vai vir um projeto de lei de conversão então assim tudo isso revela as fragilidades dessa matéria e mais ainda o conteúdo da MP além do que já falaram os nossos auditores quer dizer a redução de vagas a mudança do perfil que é um programa para atingir os que mais precisam sobretudo os adolescentes e jovens de origem popular essa é a vocação desse programa e mais do que isso é bom lembrar a guarida que se dá no texto da SMP aos empregadores a guarida que se dá aos empregadores vou concluir a guarida que se dá aos empregadores porque parece até que eles podem ser de alguma maneira premiados por não terem cumprido no passar das cotas do trabalho jovem aprendiz e aí tem a possibilidade de aderir ao programa e se aderirem são isentados ficam imunes ganham imunidade em relação às infrações às penalidades que deveriam que deveriam incorrer sobre eles por não terem respeitado as cotas de jovem aprendiz nas suas empresas isso precisa ser dito então dá guarida a empregadores que não respeitam a lógica da aprendizagem profissional reduz o número de vagas tenta mudar o perfil tenta mudar o perfil socioeconômico dos destinatários do programa por isso é muito importante essa audiência é muito importante também os contatos que nós possamos fazer Flávio e eu outros parlamentares com nossos colegas deputados federais para que a gente possa tentar incidir sobre a votação no Congresso Nacional do texto final da medida provisória transformado em projeto de lei de conversão e ao mesmo tempo me associa aqui ao Flávio sobre a importância de aproveitarmos essa audiência pública os insumos dessa audiência pública e as contribuições dessas entidades que mais do que nós conhecem muito mais da matéria em apreço aqui em discussão para que a gente possa aproveitar a ocasião para trabalhar no aperfeiçoamento da legislação estadual aqui no Rio de Janeiro sobre a pauta da aprendizagem profissional portanto contem conosco contem com a nossa atuação vigilante aqui na comissão de educação e ao mesmo tempo contem com esse esforço que nós vamos produzir em conjunto aliás essas são as melhores leis as melhores leis são aquelas produzidas por meio da construção coletiva por meio do diálogo entre o parlamento e a sociedade civil organizada e os outros órgãos da esfera pública o que nós vamos fazer para tentar atualizar modernizar e dar mais justeza e adequação à legislação estadual sobre a aprendizagem profissional portanto força da aprendizagem profissional em defesa da aprendizagem profissional e particularmente do programa Jovem Aprendiz que é um orgulho patrimônio da sociedade brasileira muito obrigado obrigado deputado deputado Valdeck chamo para fazer uso da palavra agora representando a COMAC entidade formadora a Fernanda Ferreira eu não sou deputada mas posso falar de pé também presidente pode com certeza quer o microfone sem fio já vai treinando colocou o microfone na minha mão aí dá cinco minutos tá Fernanda saudando os aprendizes a quem eu peço uma salva de palmas eu saúdo toda a mesa eu sou Fernanda Ferreira presidente da COMAC de Petrópolis e estou aqui representando todas as entidades formadoras que compõem o fórum estadual de aprendizagem profissional deputado Valdeck grande militante em Petrópolis com economia solidária já dividimos algumas mesas e dentro dos meus cinco minutos deputado Flávio eu queria só lembrar alguns anos atrás a LERG ainda lá na escadaria eu ocupava a LERG com a minha equipe da COMAC que está aí com o deputado Flávio pelo não desmonte das políticas públicas de assistência social só lembra disso uma multidão de militantes na política da assistência social porque o governo do estado queria acabar naquele momento com a política pública de assistência social e aí deputado foi junto com a gente conseguimos brigar ocupamos o Palácio da Guanabara e falamos para o governador que aquela política era importante se lá atrás nós não tivéssemos feito um movimento como esse hoje seria muito pior o número de desempregados de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social então essa luta essa ocupação da LERG aqui hoje é fundamental para que daqui a alguns anos em alguma luta a gente possa dizer estivemos lá em 2022 lutando pela permanência da política pública da aprendizagem profissional eu queria a Louse vai falar sobre a atuação do FEAP mas eu só queria dizer da importância do estado do Rio de Janeiro na política pública da aprendizagem profissional quando a política quando a aprendizagem profissional se faz presente é o trabalho infantil que é reduzido é o trabalho escravo também que não acontece como o deputado Valdeck falou ele é diminuído o nosso auditor fiscal do trabalho o doutor Alexandre Lira só não está com a gente aqui hoje porque está em volta redonda numa ação combatendo o trabalho escravo e nós estamos aqui lutando para que isso não aconteça queria falar do Ramon e por isso na hora eu pedi ali uma salva de palmas porque o estado do Rio de Janeiro conseguiu chegar a ocupar o maior cargo na aprendizagem profissional com a coordenadoria nacional de aprendizagem através do Ramon não é doutora Dulce que muito nos representa o Ramon é um auditor fiscal assim como o doutor Alívia como o doutor Alexandre demais auditores que fiscalizam as entidades formadoras o tempo inteiro mas é a melhor coisa que acontece porque quando nós somos fiscalizados os direitos de vocês são garantidos e a gente cumpre ali a regra não é Luziane é difícil mas por termos auditores fiscais sérios é que a aprendizagem profissional hoje já tem quase meio milhão de adolescentes e jovens empregados no Brasil então queria fazer esse recorte da importância do Rio de Janeiro nesse cenário todo da aprendizagem profissional porque enquanto nós estamos aqui no Rio de Janeiro no Brasil inteiro em alguma alguma Assembleia Legislativa outros jovens também estão ocupando contra a MP 11.116 e o decreto do governo federal muita coisa que eu ia falar o Ramon já falou mas queria também como tem nosso coletivo nacional está nos acompanhando queria destacar a atuação da Febraeda que é o nosso colegiado também de entidades formadoras através do doutor Antônio Pazin que também atua com a doutora Rosângela e com a Regina que dão suporte às entidades formadoras o Ramon queria dizer para você doutora Lívia está aqui olhando para a gente que para nós entidades formadoras foi muito significativo vocês terem feito a entrega de cargos coletivos mostra que mais do que fiscalizar vocês estão ao nosso lado assim como a Assembleia Legislativa que através do deputado Flávio Serafine abre as portas para a gente pela Comissão da Educação de Educação para poder ouvir vocês ouvir o Davi que está aqui ouvir a Elisete que está ali que a história que ela tem na família da aprendizagem vai nos emocionar ou fazer rir né Elisete porque tem história aí né então todas essas medidas que a MP vem mudando reduz o número de adolescentes jovens e pessoas com deficiência no mercado de trabalho mudou todo o significado da atuação do FEAP aqui no Rio porque nós estávamos tranquilamente trabalhando deputado para que nós conseguimos uma lei lá em Petrópolis meu município de origem através do FEAP né do ano passado com então prefeito interino em Gohames que o município as empresas que prestam serviços para a prefeitura tivessem que que cumprir a cota de aprendizagem então o FEAP estava debruçado em levar isso aos municípios né uma movimentação com o vereador com o deputado para poder mobilizar seu vereador ano passado meu município também através de uma parceria com o Tribunal de Justiça e a empresa de lixo lá de Petrópolis junto com a prefeitura nós conseguimos empregar quase 60 jovens aprendizes porque o Tribunal de Justiça entende que a aprendizagem profissional é um programa sério é uma política séria então nós estávamos debruçados em promover isso que o Ramon falou milhões de aprendizes mais aprendizes e aí vem essa MP e tira todo o nosso gás voltam nossos olhares todos para resolver problema e não discutir política pública essa MP ela precisa ser votada até 14 de setembro ela já entrou em pauta nós fizemos o movimento em Brasília conseguimos retirar de pauta ela deve entrar agora na última semana de setembro em votação e eu acho importante deputado fazer só um recorte porque nós fizemos uma mobilização no Brasil essas entidades formadoras aqui é todo mundo de levantar da cadeira e ir para a rua não é Aline? a MP ela altera 86% da lei de aprendizagem que já existe ela recebeu ao todo 217 emendas só que 147 dessas emendas deputado foram pela aprendizagem 91 dessas emendas foram supressivas pedindo para retirar todos os artigos da aprendizagem a gente não quer que a MP caia toda só deixa a aprendizagem porque existe uma comissão em Brasília nós temos um deputado aqui do Rio que é deputado Guleal que está junto com a deputada Celina Leão na atuação do texto final desse nosso estatuto do aprendiz então o que a gente quer deixa o governo federal trabalhar mas deixa a aprendizagem funcionar não vamos tirar aprendizes das empresas não vamos deixar esses aprendizes nas comunidades onde tudo vem muito fácil não é? e para concluir cinco minutos já me dá um minuto seu ganhei mais um ganhei mais um deputado peraí mas a gente tem que falar a gente tem que aproveitar está aqui do lado deputado se eu não falar agora eu vou falar quando? então assim os aprendizes nós temos feito um trabalho nas entidades falando de todas as perdas não é possível que o governo federal queira que um jovem de 29 anos continue na aprendizagem vamos dar oportunidade para a meninada que está começando aquele que precisa entrar na linha na disciplina precisa ter o seu dinheiro para comprar o seu tênis ajudar em casa então o nosso pedido hoje deputado é como o Ramon disse e o Eugênio disse também que nós consigamos mobilizar a nossa bancada do Rio de Janeiro para que consigam que essa MP tenha todos os artigos suprimidos que dizem respeito a aprendizagem profissional nós somos entidades formadoras sem fins lucrativos e temos equipes de assistentes sociais quantos assistentes sociais tem aí levanta a mão psicólogo professor educador instrutor vai levantar a mão é muito emprego que é gerado também a partir da aprendizagem profissional então queria agradecer pela comissão de educação da Assembleia Legislativa que é a casa do povo abrir espaço para que o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional eu aqui enquanto entidade formadora que nós pudéssemos ocupar esse lindo auditório porque já ficamos muitas vezes na escadaria e eu com o meu megafone obrigado bom dia obrigado Fernanda muito bem lembrado aquela resistência que evitou a extinção da Fundação da Infância e Adolescência no estado do Rio de Janeiro da Fundação Santa Cabrini e de tantas outras instituições importantes para garantir políticas públicas de assistência social de direitos humanos de direitos das crianças e adolescentes e dando sequência então aqui essa linha de intervenções eu chamo também a Luziane Souza representante da FEAP fazer uso da palavra Oi gente bom dia eu não sou tão despachada com a Fernanda não vou ficar sentada aqui que eu estou meio nervosa eu quero agradecer a oportunidade hoje eu venho aqui representar o Fórum de Aprendizagem do Estado do Rio para quem não conhece o Fórum de Aprendizagem nós nos reunimos aqui bimestralmente para discutir os temas voltados a aprendizagem todas as instituições do nosso Estado e a gente fomenta muito essa importância tem uma representação de debate de discursão dentro do nosso espaço estamos aqui hoje porque dentro deste Fórum nos organizamos nos mobilizamos para estar aqui e essa é a importância do trabalho e da comunicação e da comunidade de estarmos juntos em debate ao trabalho público eu imagino que alguns de vocês já estiveram aqui há alguns dias atrás estávamos todos nós aglomeradozinhos lá embaixo até brinquei quando eu cheguei o responsável da segurança o pessoal falou assim o Jorge eu falei gente se o Jorge me vê Jesus porque da outra vez ele ficou doido comigo aqui e eu lembro que quando eu vim aqui na nossa manifestação não sei se alguns dos jovens aqui estavam se são outros a gente tentando conversar e alguém me perguntou o que vocês querem eu falei a gente quer só ser ouvido e a gente com muita felicidade foi recebido pelo mandato do Flávio pelo Conselho de Educação e assim eu trago aqui a minha felicidade a minha alegria de saber que o Conselho de Educação do Rio quer ouvir sobre educação porque eles podiam ter feito como tantos outros fechado a porta e falado assim eu não quero saber e a gente está aqui hoje lutando pela nossa causa lutando por vocês pelos irmãos pelos primos pelos vizinhos pelos amigos pela comunidade pelo direito à educação e pelo direito ao trabalho e um país onde a gente ainda tem que lutar pelo direito à educação lutar pelo direito do trabalho a gente fica feliz a gente tem um espaço para poder falar disso e eu queria trazer aqui muito o conceito de quando nós instituições nos reunimos para poder debater e para poder lutar e para fazer força para que sejamos ouvidos eu quero trazer aqui essa mensagem para cada jovem que está aqui todos os dias são mas a gente está num momento em que a gente tem muita voz e que tudo que nós dissemos tem uma projeção então digam que nós queremos educação que nós queremos trabalho que a gente quer ser cidadão de bem a gente quer ser educado nós queremos trabalhar nós queremos contribuir a gente não está aqui eu não estou tirando nenhum tipo de mérito a gente não está pedindo nada que não seja direito nosso direito ao trabalho direito à educação direito ao nosso crescimento daqui uns dias vocês serão profissionais formados vocês vão receber outros jovens vocês vão dividir com eles a história de vida de vocês e formaremos mais cidadãos de bens então eu quero agradecer muito a oportunidade de poder representar as instituições aqui dentro do FEAP falar que o Fórum de Aprendizagem do Rio ele está aberto para a Câmara ele está aberto para os deputados para o Conselho de Educação não é a primeira vez que a gente bate aqui eu queria dizer que vai ser a última infelizmente às vezes não é o caso mas eu quero convidar todos a manterem um espírito aqui da luta e da busca e agradecer muito realmente a oportunidade uma fala bem curtinha de verdade mas de gratidão mesmo por poder estar aqui eu quero agradecer muito isso me permitei a Manuela que recebeu a gente muito carinho muito obrigada e de novo destacar a doutora Lívia que está aqui com a gente também interlocutor fez aqui toda uma ligação com várias pessoas representantes e sem o corpo fiscal sem os nossos deputados sem o nosso trabalho não existiria este momento então a gente tem que valorizar muito essa oportunidade de estar aqui obrigada gente bom gente a gente vai bater uma porta do outro que eu já tirei daqui a lei do Paraná a lei de Petrópolis para a gente se inspirar e a gente depois ter aqui uma legislação estadual mais robusta já soube que tem uma legislação também municipal aqui no Rio de Janeiro que está um pouquinho truncada mas que a gente também vai pesquisar bom chamo agora para fazer uso da palavra o Davi Barbosa Silva Davi obrigado pela presença aprendiz representante da Rede Cidadã eu quero chamar para vir aqui para compor a nossa mesa a avó de um aprendiz que está aqui acompanhando conosco aproveitar que abriu um lugarzinho a Elisete Elisete obrigado pela sua presença por estar aqui nessa luta então Davi palavra sua obrigado pela presença bom dia a todos antes de mais nada eu gostaria de me apresentar aos que estão lá no fundo e não conseguindo enxergar aqui na frente eu me chamo Davi da Silva Barbosa sou jovem empreendiz e sou residente do Guardenha Azul em Jacarepaguá agradecer primeiramente a oportunidade por estar aqui como já bem falaram aqui das outras vezes que estivemos aqui a gente não pôde subir então já a questão da gente estar aqui em cima de ter um jovem aqui para poder falar por vocês já é um motivo de grande vitória mesmo que futuramente a MP não venha a cair que vai acontecer mas mesmo que não venha já é um motivo de grande vitória para todos nós eu preparei aqui um script mas espero não ser muito fiel a ele antes de a gente falar sobre o jovem empreendiz a gente tem que entender primeiro quem a gente é muitos de nós aqui somos jovens com dificuldades financeiras sociais e e de profissionalismo sabe quando a gente chega nas empresas a gente tem que conviver com muitos preconceitos que já são estruturais e já estão ali o preconceito de que nós somos incapazes de que nós somos ineficientes e que nós somos irresponsáveis só por sermos jovens e mal sabem eles que nós temos que concorrer a muitas coisas para estarmos ali sabe conciliar a vida profissional com a pessoal problemas em casa a questão psicológica que é o mal da nossa geração hoje em dia infelizmente nós temos que conviver com isso então antes da gente ser jovem empreendiz a gente é jovem e é difícil conciliar tudo isso é difícil a gente poder viver com tanta pressão ainda mais com a questão da gente ter que decidir tão cedo quem a gente quer ser para a vida a vida é tão curta e já querem que curtem mais ainda então a dificuldade de a gente ser jovem já vem diante daí a dificuldade de a gente entrar no mundo de trabalho muitos de nós somos jovens não muitas vezes por opção mas muitas vezes por falta dela muitos de nós já tentamos entrar no mercado de trabalho como pessoas efetivadas e por falta de oportunidade nós não conseguimos por questões de meritocracia nós não conseguimos então a luta pelo jovem empreendiz não é só por questões financeiras mas também sociais o trabalho que fazemos aqui de ter aqui hoje um jovem para poder representar toda essa multidão é algo muito gratificante de ser reconhecido e de poder ver e fazer parte disso então o movimento de jovem empreendiz para a gente acabar com a MP já parte daí desse pressuposto de que estamos aqui não só pela MP mas também por todo do problema que é gerado nas empresas com a gente de todo o preconceito de toda a luta que nós temos antes de chegar aos tribunais antes de chegar a Brasília e antes daqui mesmo chegarmos a famosa frase de que o jovem é o futuro Brasil está prestes a acabar e é algo que só depende de nós para não acontecer somos jovens aprendizes hoje em busca de uma efetivação em busca de uma coisa melhor para a nossa vida em busca também de decidirmos a nossa vida mesmo que seja hoje em dia nós temos jovens senhoras e senhores muito capazes aqui presentes tanto aqui quanto lá fora jovens que eu sei que daqui a 10 ou 15 anos estarão aqui nessa banca bem como eu estou hoje mas em um cargo hierárquico muito superior para que possam evitar de que tragédias como essa possam acontecer hoje em dia eu estou aqui de um nível hierárquico muito importante para mim e para meus colegas que aqui estão mas futuramente espero que assim como eu vocês também estejam aqui para evitar que coisas como essas que MPs como essas e decretos possam acontecer e vir à tona e estamos aqui hoje não para brigar apenas para a nossa permanência no mercado de trabalho porque nós estamos salvos ao contrato de trabalho e a gente vai permanecer aqui mesmo que a MP venha à tona estamos aqui para brigar para que futuras gerações nossos amigos nossos primas e nossas sobrinhas ou quem quer que seja para que essas futuras gerações tenham onde estar e trabalhar para que não sejam vítimas do trabalho infantil e do trabalho escravo para que todas elas tenham um mínimo de dignidade mediante a tudo que já sofremos nas nossas comunidades e com isso eu quero dizer que ao programa de jovem empreendiz nós não somos apenas um programa que está aqui para poder entregar um contrato de um ano para um jovem empreendiz e deixá-lo trabalhar nesse um ano estamos aqui para prepará-lo para o mundo de trabalho para dar a ele uma oportunidade no mercado de trabalho não só prática mas também teórica a nossa teórica vale muito e é muito importante para isso e é por aqui que nós estamos é por ela que nós estamos não estamos aqui muito pela prática mas sim pela teórica é algo que passa em torno de todos nós e muito principalmente de mim somos um grupo aqui que buscamos sempre ajudar uns aos outros buscamos encontrar os jovens aquilo que eles não conseguem enxergar trabalhamos em psicológico e a sua prática em loja então é algo muito importante para todos nós a parte também teórica e assim espero eu que essa fala tenha grande importância ao senhor deputado e a todos que aqui estão porque nós não queremos ser apenas mais um queremos que daqui a cinco anos venha a vir mais da visa aqui para poder representar a todos nós e se possível por um motivo bem diferente por algum motivo que dê mais direito a nós e não por um motivo tão trágico quanto esse mas felizmente iria ter eu aqui ou outra pessoa para poder representá-los e assim espero eu que daqui a cinco anos ou alguns meses possa vir mais da visa pessoas mais capazes e mais com mais vontade do que eu porque só assim a gente pode botar um fim positivo nessa MP nesse decreto e toda essa perseguição que a gente está sofrendo e como muitos bem dizem se estamos sofrendo perseguição é porque alguma coisa está dando certo se estamos sofrendo perseguição é porque o trabalho está sendo bem executado porque se não estivesse não teríamos tanta perseguição tanta perseguição o trabalho está sendo bem executado e vai continuar sendo tenho bastante confiança em todos que aqui estão e assim como sou muito grato pela confiança que depositaram em mim muito bom Davi muito bom parabéns por representar tão bem todos os aprendizes e são agora para fazer uso da palavra a responsável o familiar Elisete dos Santos muito obrigado aqui pela presença também vocês me botem no acaso olha gente eu sou vó do Caio da Comate de Petrópolis que a dona dona qual o nome? dona Fernanda eu esqueci o nome dona Fernanda escuta estou nervosa gente olha gente eu peço muito a Deus essa Comate que foi uma coisa para mim que me ajudou muito mesmo eu criei dois netos sabe situação muito difícil que eu passei com eles o pai teve problema dele lá a mãe também que é minha filha quem cuidou deles foi eu nesse caso eu não gosto nem de lembrar gente eu precisei da dona Fernanda pedi ela que ela podia me dar uma força para os meus netos para estudar trabalhar ela foi e abriu a porta para mim ele está até hoje lá estudando e trabalhando sai de um serviço já cai no outro muito bom mesmo essa Comate gente eu admiro uma pessoa querer tirar uma coisa que é uma coisa boa das crianças gente quem pensa nisso meu Deus nós temos que botar as crianças tudo lá em cima gente hoje em dia a vida está tão difícil para criar um filho e quando vem uma pessoa para ajudar vem um querer tirar a gente pode deixar gente em nome do Senhor a gente vamos conseguir isso entendeu vai ter mais porta aberta todo mundo hoje em dia precisa das crianças tem muita criança que precisa estudar trabalhar e o ensino é a melhor coisa que tem na vida da gente é só isso que eu peço para vocês gente eu não tenho mais palavra para falar tá bom obrigado dona Elisete sua fala é um depoimento que nos comove mostrando a importância de todo esse trabalho que é feito com tanto empenho e agora eu chamo fazer uso da palavra representante do Ministério Público do Trabalho a doutora Dulce Martini muito obrigado pela presença bom dia deputado Flávio Serafini presidente dessa comissão de educação que presidente da comissão de educação dessa casa que nos acolhe com muita de uma forma muito carinhosa nessa manhã eu fui uma das primeiras a chegar aqui nesse auditório deputado e mesmo quando a gente entra no prédio a gente já fica surpreendida com a beleza que ficou esta casa essa nossa assembleia é um prédio muito bonito está muito bem preparado entrei nesse auditório muito lindo estava achando subi inclusive com o Davi no elevador chegamos juntos só que agora depois de passadas algumas horas aqui dentro e lamento até que uma parte já do grupo teve que sair mas se o auditório já era bonito vazio vocês não fazem ideia do que é ver ele completamente tomado de aprendizes e aí deputado me perdoa até vou quebrar um pouco aqui os protocolos eu gostaria que os aprendizes ficassem em pé para a gente ver vocês para a gente ver o que vocês trouxeram o que vocês são a razão desse evento e a gente nessa altura precisa até se movimentar um pouquinho aqui na cadeira é um dia é um dia de muita felicidade para a gente reunir vocês aqui vocês são os atores principais dessa caminhada nós os adultos aqui nessa mesa já não temos muito a acrescentar confesso a vocês depois de tantas falas depois de ver vocês esses rostos e esse trabalho todo que vem sendo feito eu diria que eu não quero aqui ficar me repetindo inclusive porque já tivemos aulas maravilhosas aqui dos nossos auditores fiscais a gente tem uma parceria nesse grupo aqui do qual a doutora Lúcia também faz parte agora já faz parte o nosso deputado a gente tem uma parceria de tanto tempo e olha está lindo demais vocês aqui gente uma palma rapidamente colocando para vocês porque que eu estou falando aqui eu sou uma procuradora do trabalho represento o ministério público do trabalho e o ministério público do trabalho está nessa causa porque nós instauramos inquéritos civis e ajuizamos ações civis públicas cobrando das empresas essa essa cota de aprendizagem já de longa data vocês não existiam ainda no ano de 2000 quando a CLT foi renovada com essa legislação como já foi colocado aqui pelo Ramon nós criamos dentro do ministério público do trabalho uma coordenação nacional que luta incessantemente pela aplicação dessa lei cobra das empresas nós atuamos também todos os fóruns que foram constituídos em defesa da aprendizagem profissional e eu acho que aqui essa mesa já colocou sobre isso esses esses inquéritos e ações fazem com que a gente busque a ampliação dessas vagas que a gente possa ver não mais auditório da alerje lotado mas a gente possa ter esse retorno de vocês na vida de vocês no dia a dia de vocês como a gente acabou de ouvir essa história dessa avó então são esses momentos que nos reforçam a seguir dizendo que infelizmente essa medida provisória editada ela não é não a gente não tem como vê-la seguir até porque isso também precisa ficar claro o movimento de vocês de toda a sociedade civil já deu repercussão e já a relatora da medida provisória já está sinalizando que vai ser retirado então a gente está contando já com essa esse anúncio ainda não oficial mas momentos e eventos como esse reforçam essa essa manifestação popular de que essas vagas não deverão ser pedidas a gente precisa inclusive ampliar então a gente ainda precisa seguir até ocorrer mesmo a votação e não parar por aí o Davi já colocou a articulação de vocês precisa ser permanente precisa ser permanente porque nós temos em tramitação no congresso nacional o estatuto do aprendiz uma outra lei que está fazendo uma atualização da legislação da aprendizagem mas o estatuto tem sido conduzido no congresso com um amplo debate nós diversas instituições órgãos públicos já foram ouvidos nesse debate do estatuto do aprendiz então a gente quer crer que o estatuto vem sim aprimorando essa legislação a gente segue alerta para que não se tenha nenhum retrocesso nessa questão das vagas nós em 2017 só para ficar um pouquinho ainda na legislação a gente teve uma ampliação dessa norma para a gente buscar a inserção de adolescentes e jovens que se encontram em mais risco social que estão em situação de vulnerabilidade inclusive cumprindo medidas sócio-educativas ou que estão em acolhimentos acolhidos em institutos públicos em órgãos públicos de acolhimento institucional ampliou-se para buscar a inserção deste público mais vulnerável a doutora Lúcia que é uma testemunha de que no Degase a gente vem buscando essa contratação então no momento em que a gente olha para vocês olha para a sociedade a gente percebe quantos aguardam essa oportunidade e já para encerrar aqui como disse o Davi também não quero me ater ao que eu escrevi o real é muito mais emocionante e estimulante teve uma vez que um aprendiz do Degase falou assim com uma cadê a frase a gente com uma chance a pessoa pode se levantar ele vem falando isso de uma situação completamente adversa e difícil mas dando esse recado que com uma chance quem que pode dar essa chance para ele nós sociedade nós órgãos públicos nós empresariado o recado está dado ouçamos o Ministério Público do Trabalho está junto nesse desafio deputado muito obrigada obrigado doutora e eu chamo agora para fazer uso da palavra a doutora Lúcia Glioche da vara de execução de medidas socioeducativas da capital muito obrigado pela presença doutora se preferir tem um microfone sem fio também peço licença para falar de pé para que eu também possa ver todo mundo e todos que estão presentes possam me ver também já é boa tarde então boa tarde àqueles que estão presentes cumprimento as pessoas na pessoa do nosso presidente da comissão de educação deputado Flávio Serafini agradeço o convite que me foi feito para estar aqui mas quem está aqui não é esta mulher branca privilegiada formada e que hoje ocupa o cargo de juiz não eleito pelo povo como lá aumentam muitos mas paga pelo povo então estou aqui exercendo o trabalho que devo ao povo como retribuição pelo salário justo e correto que recebo mas não é essa mulher que está aqui quem está aqui e eu só represento essa voz são pessoas que ocupam a mesma fala do Davi são pessoas que são beneficiadas pela lei da aprendizagem mas que estão presas privadas de liberdade e não podem comparecer aqui e lotar esse auditório para dizer nem uma vaga a menos como a doutora Dulce falou e talvez muitas das pessoas não saibam exatamente então vou fazer uma rápida explicação nesse momento lá na rua em algum lugar do estado do Rio de Janeiro deve ter um adolescente sendo preso porque eventualmente praticou um crime um ato infracional e talvez alguns de vocês digam assim deve morrer alguns de vocês devem dizer assim que ele fique muito tempo preso mas eu espero que vocês pensem que na idade de adolescente entre 12 e 18 existe uma formação em andamento e quem nunca errou em grau maior e menor atira primeira pedra quem tem entre 12 e 18 muitas vezes faz uma escolha ruim uma escolha errada conforme a escolha errada que você fez você vai só ficar arrependido e ter aquela sanção interna ai que sofrimento mas conforme o erro que você vem a cometer o estado que essa pessoa super poderosa vai chegar lá na sua família vai tirar você de perto da sua família e vai dizer vai ficar preso e vamos imaginar que ele fique preso seis meses o que para alguns é muito pouco conforme o ato que ele tenha praticado depois que ele fica preso seis meses internado sem comunicação com a rua ele vai para uma semiliberdade onde ele fica mais ou menos preso não vou explicar aqui mais seis meses depois ele fica vai para uma outra medida a gente diz que ele vai progredindo ele vai para uma liberdade assistida onde ele fica livre acompanhado até que depois de um ano e meio finalmente aquela medida sócio-educativa sai dele e ele vira aquilo que se chama egresso bom se só tem uma política nacional para a aprendizagem para a educação não existe política nacional para egresso egresso é uma pessoa que leva um carimbo na cabeça dizendo assim olha você já fez uma coisa errada você já foi preso nós não queremos você ninguém dá emprego para egresso e muitas vezes o adolescente que praticam ato infracional eu tenho certeza que nesse momento tem muitos adolescentes praticando esse ato infracional é tráfico que segundo as organizações mundiais é uma forma de exploração do trabalho infantil porque não é só adolescente que está no tráfico tem criança no tráfico aprendendo a trabalhar porque também quer renda também quer oportunidade a televisão invade a nossa casa dizendo tenha isso compre isso adquira isso a gente anda pela rua e vê compra isso tem aquilo e quem não tem oportunidade nenhuma nem de estudar de qualquer maneira eu quero que você pense que tem uma parcela que está presa mas que depois que é presa não volta para aquilo mas ele é egresso então nós temos que dar oportunidades para essas pessoas também em 2017 como a doutora Dulce falou teve um projeto capitaneado por ela pelo Ramon que levou mais de 200 vagas para adolescentes internados do Degase nós tivemos frutos daquilo dali então eu estou falando aqui para a comissão que leve a fala para Brasília também daqueles que cumprem medida sócio-educativa que também são pessoas que precisam que não se perca nenhuma vaga são aquelas pessoas que pela medida provisória que a gente já espera pelo que foi dito aqui que não seja aprovada que cada um contratado vai valer por dois não não é cada um contratado valer por dois são dois contratados todas as vagas para essas pessoas que necessitam dessa oportunidade para que um dia também venham a ter a oportunidade de ir para o emprego formal muito obrigada muito obrigado doutora Lúcia e chamo para fazer uso da palavra agora representantes do Degase Evangelina Andrade e César Cecel que estão remotamente junto conosco estão aí online Evangelina ou César representantes do nosso departamento de ações sócio-educativas acho que não então chamo para fazer uso da palavra a Saturnina do Cédica representando o Cédica Saturnina Pereira representante do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente muito obrigado pela presença Saturnina boa tarde a todos aí a todas é cumprimentando o deputado Cláudio Serafim cumprimentou o Gema Jameza a doutora Lúcia em especial doutora Dulce Ramon pessoas muito queridas qual a gente tenha sentido experiências muito positivas que estão juntos nessa luta eu sou mais conhecida como Nina tudo bem eu represento o Cédica sou secretária executiva lutando para que essa menina não seja aprovada deu uma interrupção a gente acabou que não te ouviu depois que você falou seu nome deu uma congeladinha pode recomeçar foi e agora 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 estamos te ouvindo muito bem pode seguir pois é estou falando que eu cumprimentava também a doutora a doutora Lúcia grande juíza nossa sim muito querida doutora Dulce uma luta Ramon um grupo aí que está junto estamos juntos e dizer deputado que essa luta tem que ser uma luta muito forte em março deste ano em Brasília numa reunião do Fonacriade que é um fórum de entidades governamentais que trabalham com o socioeducativo o estado de Sergipe já levou isto muito apavorado o Ministério do Trabalho de lá já tinha levado e já se formou um grupo porque isso realmente tem que ser em nível nacional os estados tem que estar todos juntos o Rio de Janeiro pela sua iniciativa está quero dizer que o Sédica está junto ao senhor porque se atinge a todos isso é uma forma de cada vez mais crianças do trabalho infantil cada vez mais meninos infelizmente entrando no socioeducativo é muito grave é muito grave isso então quero dizer do Sédica né em todo envolvimento colocando o Sédica à disposição desta casa do seu mandato para que o que se fizer necessário estaremos juntos tá muito obrigada obrigado doutora Saturnina parece que o deputado Renan Ferreirinha entrou online Ferreirinha está aí ainda não então vamos para o nosso último representante da mesa o Pablo Nunes de Souza também representante do Jovem de Aprendizes bem-vindo Pablo palavra sua pode pegar esse empilho aqui que vai ficar mais à vontade boa tarde a todos eu sou Pablo Nunes de Souza tenho 21 anos e sou aluno do Campo Mangueira estou aqui não representando somente o Campo mas para representar a nossa luta não fala só por mim por todos vocês também que essa luta não é só minha é de todos nós sou morador de comunidade e é muito triste eu chegar na minha comunidade e ver que jovens da minha idade estão no mundo das drogas estão no tráfico e eu penso que muitos deles poderiam ter a mesma oportunidade que eu tenho de poder estar aqui assentado com pessoas importantes nessa mesa reunido com outros jovens da minha idade no mundo do trabalho no mundo da educação e é uma situação muito ruim então eu gostaria de mostrar aqui o porquê da nossa luta por que a educação é importante porque como foi citado pelo Davi eu queria até pegar um pouco das palavras dele que chegamos nas empresas e nós sofremos um preconceito por sermos incapazes e não quando nós estamos no mercado de trabalho nós estamos no programa de aprendizagem ali nós estamos sendo moldados estamos sendo capacitados para o mercado de trabalho ali nós adquirimos conhecimento habilidades desenvolvimentos para poder chegar no mercado de trabalho já chegar um profissional adequado para poder saber lidar com o mercado de trabalho saber lidar com as diferenças no mercado de trabalho que é totalmente diferente do programa de aprendizagem que nós temos a cobrança é maior a exigência é maior então o programa de aprendizagem ele serve para nos moldar para nos qualificar para o mercado de trabalho o preconceito existe sim de dizer que nós não somos que nós não somos capazes que nós não temos qualidade mas a verdade é que nós temos nós só precisamos de continuar tendo oportunidades para poder mostrar isso o que é muito dito é que nós não temos experiência mas como nós vamos ter experiência se não nos dá oportunidade a gente espera que continue tendo oportunidade o programa de jovem aprendiz continue abrindo as portas para a gente para os nossos filhos para os nossos netos que futuramente as nossas futuras gerações possam continuar tendo acesso à educação que é importante hoje pela manhã antes de vir eu vi uma notícia muito triste na internet que uma criança de 12 anos não muito longe da gente aqui no centro foi presa dentro de um casarão e ele era apontado como chefe do tráfico de drogas uma criança de 12 anos e aí eu vi a foto dele na delegacia junto com dois policiais uma criança desse tamanho ele foi preso com uma grande quantidade de drogas e essa criança com 12 anos poderia estar na escola poderia estar com um livro poderia estar tendo educação para futuramente ela poder ingressar no mercado de trabalho para futuramente ser um cidadão de bem ser um profissional de bem e ele simplesmente foi preso com uma grande quantidade de drogas então assim a nossa luta é para mostrar que a educação é importante a educação é o melhor caminho para o jovem é o melhor caminho para a criança para mostrar que nós não vamos abaixar a cabeça diante dessa luta nós vamos mostrar nós vamos provar que a educação é o melhor caminho e que nós somos sim capazes de chegar no mercado de trabalho e mostrar qualidade mostrar desenvolvimento mostrar conhecimento que não somente nós jovens ganhamos com isso as empresas também ganham porque a empresa tendo o jovem qualificado o jovem ele cheio de energia de disposição para trabalhar para poder ter uma renda para poder ter uma educação gera uma competitividade maior dentro da empresa e gera consequentemente conhecimento a mais de outros profissionais para o jovem aprendiz então ali no ambiente de trabalho ele pode pegar experiências de outras pessoas que já estão ali há um tempo ele pode gerar mais conhecimentos e isso é bom tanto para o jovem quanto para a empresa então assim a empresa ganha muito também que a nossa luta possa ser vista que a nossa voz possa ser ouvida e que essa MP não venha nos atrapalhar para que nós possamos continuar nosso caminho na educação volto a dizer que é o melhor caminho eu agradeço a oportunidade de poder falar agradeço pelo tempo mais uma vez muito obrigado a todos atualmente eu faço curso de administração e sou aprendiz da empresa Unimed Rio na qual eu consegui entrar através do Campo Mangueira que foi a instituição que me moldou mudou totalmente minha postura profissional e pessoal isso foi muito importante para mim e eu estou mostrando para a empresa que é importante a aprendizagem bom gente eu tinha preparado para a gente fechar aqui com uma fala de jovem aprendiz mas entrou mais um deputado online e eu vou então chamar para fazer uso da palavra deputado Renan Ferreirinha bom dia a todas e todos bom dia presidente Flávio Serafini me escuta bem escutamos sim maravilha queria aqui agradecer pela oportunidade também de estar falando pedir aqui o agradecimento disso também saudar aqui a Fernanda que é uma pessoa que eu venho conversando muito sobre esse tema e tem trabalhado muito para que a gente possa ter a luta devida o que diz respeito a uma pauta que para mim é uma pauta central quando a gente para para pensar no desenvolvimento da nossa educação no desenvolvimento do nosso ensino de forma geral e como que a gente precisa que a nossa juventude possa ter acesso às suas melhores oportunidades tive a oportunidade de estar presente na UERJ com muitos dos estudantes que estavam de maneira muito correta preocupados quanto a isso porque todos aqui quando param para pensar na sua entregabilidade na sua capacitação entendem que o caminho para o futuro melhor é que a gente também possa ter essas melhores oportunidades e uma estrutura legal que leve isso e eu queria que teça alguns comentários a respeito dessa MP que muito me preocupa acho que um dos primeiros comentários que imagino que já foram abordados na audiência pública diz respeito a ampliação da faixa etária até os seus 29 anos isso é uma situação que precisa ser pensado com muito cuidado até porque como que a gente coloca para competir ou para comparar um jovem que está se formando no ensino médio ou que tem aí sua formação ainda começando com isso e uma pessoa com outro momento de vida então acredito que possam ter programas diferentes que poderiam se dar a respeito então esse é um ponto que eu queria destacar aqui sobre isso além de essa faixa etária já ter se mostrado que o que a gente precisa é de fato de algo que seja útil para as pessoas no seu decorrer da sua vida e da sua necessidade profissional e estudantil acho que uma coisa que é muito importante também presidente que ficou muito claro a medida que a gente foi vendo é quanto que as empresas e quanto que as organizações ficam com uma legislação mais leve a respeito disso e no não cumprimento das vezes isso é muito preocupante porque o que a gente precisa é que quem está participando quem está aprendendo isso tenha um arcabouço legal mais rígido que possa de fato garantir que a gente consiga ter os nossos jovens que a gente consiga ter os beneficiários tendo o cumprimento tendo o acesso devido e não as cotas tendo de aprendizes tendo ficando mais flexível então essa é uma preocupação a respeito acho que também a multa a sanção que acaba pela não contratação ela chega a ser inferior muitas das vezes do que o custo dos aprendizes tornando vantajoso o descobrimento da lei esse é um ponto também para ser colocado para discussão para ser pensado como eventuais próximos passos então também queria pontuar isso quando a gente pensa também em alguns outros aspectos de pessoas de vulnerabilidade social acho que isso é fundamental ser levado em consideração mas a gente tem que pensar se o efeito para isso vai ser vantajoso ou as vezes você está colocando um incentivo mas que o resultado acaba dificultando a entrada mais uma vez aqui queria saudar a Fernanda que tem ajudado com isso o trabalho na região serrana aqui no Rio de Janeiro em termos de trazer atenção para esse ponto todos os alunos todos os nossos jovens aprendizes que são beneficiados e quando a gente também para para pensar na ampliação dos contratos quanto que a ampliação dos contratos de anos de dois para três anos pode implicar uma redução dos aprendizes contratados uma matemática simples que pode ser feita isso pode gerar um impacto até superior a mais de 150 mil aprendizes no Brasil então fica aqui a minha testemunha minha luta destacada para isso quero me deixar à sua disposição dessa comissão que eu tenho bastante gratidão de fazer parte e que a gente possa estar elevando com a prioridade desse assunto no nosso estado porque não pode ser através de uma MP onde não está sendo ouvido quem de fato é impactado quem de fato precisa ter vez e voz nesse debate que a gente vai conseguir chegar no resultado tão desejado então mais uma vez saudando aqui a comissão saudando o presidente e todos os presentes e agradeço pelo momento de fala obrigado deputado Renan Ferreirinha acho que a gente sai com uma tarefa imediata daqui de falar com as nossas bancadas federais para que todas elas trabalhem no Congresso Nacional para que esses pontos dessa medida provisória que desmontam a política de aprendizagem sejam suprimidos ou SMP Caduc ou seja derrubada ou no mínimo esses pontos sejam suprimidos podem ter certeza hoje aqui nessa audiência participam os deputados de três partidos diferentes que estamos comprometidos com a supressão desses pontos e vamos levar isso para as nossas bancadas fala Fernanda ô deputado você que não vai ter considerações finais cortei a fala da Fernanda no início ela tem que tomar um pouquinho ô deputado eu com microfone queria só pedir aos jovens aqui vocês tem uma meta hoje arroba feaprj pelo menos mais 150 seguidores o feap tem que ter hoje as fotos de vocês vão estar lá boa é hashtag nenhum aprendiz a menos todo mundo lá marcando se marcando postando e lembrar deputado que nós estamos num ano de conferência municipal nos conselhos municipais de direitos das crianças da criança e adolescente estou aqui com o presidente do CMDCA de Petrópolis eu sou de Duque de Caxias eu sou do CMDCA de Petrópolis e tem CMDCA do Rio também nós estamos no ano de conferência então nós precisamos buscar os nossos CMDCA's e pedir que essa pauta da aprendizagem profissional seja inserida nas ações das conferências municipais obrigado muito obrigado Fernanda gente eu já até fiz uma pesquisa aqui da legislação de Petrópolis para ver como é que ela era já rascunhei inclusive uma similar para a gente apresentar aqui no estado do Rio de Janeiro é um primeiro passo é um primeiro passo a gente vai obviamente verificar o que já há de legislação no estado sobre o tema para que a gente não faça uma legislação redundante vamos fazer essa de Petrópolis é um primeiro passo mas é um passo voltado ainda para as empresas que tem vínculo com o estado que prestam serviço ao estado a gente continua com a tarefa de pensar uma legislação mais abrangente onde em consonância com a legislação federal a gente consiga ter um programa amplo aqui no estado que fomente a aprendizagem e tente então fazer algo mais sólido eu quero primeiro dizer para vocês fiquei muito feliz de a gente ter essa oportunidade eu presido a comissão de educação porque acredito na educação como ferramenta de transformação da vida das pessoas e da sociedade a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo e a crise permanente da educação faz parte de um projeto de reprodução das desigualdades a negação do acesso à formação todo o processo de reprodução das desigualdades sociais está vinculado a esse projeto para que o filho do pedreiro para que a filha da empregada doméstica o filho do camelô não acredite que seja possível fazer uma faculdade ser uma juíza ser um advogado ser uma assistente social ser um professor é possível e a gente sabe que garantir formação garantir trabalho digno é fundamental para que esse caminho possível seja realmente alcançável senão ele é possível em tese é possível no papel é possível na nossa constituição mas na prática ele se torna um caminho difícil demais então eu queria que a gente terminasse com uma fala de vocês então eu vou fazer uma uma pergunta para a gente enviar para todos os deputados do Rio de Janeiro para o presidente Jair Bolsonaro se a gente quer que o programa que a lei de aprendizagem seja desmontada através dessa MP116 tá bom então me permite deputado um minuto só claro eu queria falar em nome do Sédica né e fazer uma nota técnica vou levar isso para o grupo para a conscientização de todos os conselhos municipais a respeito disso a gente pode contar para todos os municípios tudo bem é um compromisso do Sédica obrigado Nina então gente queria encaminhar para todos os deputados do Rio de Janeiro para todos os deputados do Brasil para o presidente da república que nós aqui no estado do Rio de Janeiro reunindo o Ministério Público do Trabalho Vara da Infância Sociedade Civil Entidades Formadoras e principalmente muitos aprendizes queremos dizer que não queremos que a MP116 prospere porque ela acaba né dilacera com o programa de aprendizagem no Brasil então agora passando a voz para a juventude é quem quer que a MP116 vire lei vocês querem? Não! Vocês querem? Não! Então presidente Jair Bolsonaro deputados e deputadas do Rio de Janeiro ouçam a voz dessa juventude que quer trabalhar que quer se formar né que quer ter direito ao presente e ao futuro muito obrigado a presença de todas e todos ó gente queria pedir para todo mundo levantar ninguém sair a gente vai fazer uma foto pegando todo o auditório um aprendizamento um aprendizamento